Segura DJ que é brega legal A minha cobra é subir, a minha cobra é subir Essa menina é muito louca, me levanta o astral Quando ela está de lanche, eu ponho seu fio dental Essa menina é muito louca, me levanta o astral Quando ela está de lanche, eu ponho seu fio dental Eu sou maluco por você, essa mulher é de mar Essa mulher é de mar Só ela quem me dá prazer, ela é gostosa de mar Eu sou maluco por você, essa mulher é de mar Só ela quem me dá prazer, ela é gostosa de mar Ela é gostosa de mar Ela é a única que faz a minha cobra subir Ela é a única que faz a minha cobra subir Essa menina é muito louca, me levanta o astral Quando ela está de lingerie, eu ponho seu fio dental Essa menina é muito louca, me levanta o astral Quando ela está de lingerie, eu ponho seu fio dental Eu sou maluco por você, essa mulher é demais Só ela que me dá pra ver, ela é gostosa demais Eu sou maluco por você, essa mulher é demais Essa mulher é demais, essa mulher é demais Só ela que me dá pra ver, ela é gostosa demais Ela é gostosa demais, ela é gostosa demais Eu sou maluco por você, essa mulher é demais Essa mulher é demais, essa mulher é demais Só ela que me dá pra ver, ela é gostosa demais Ela é gostosa demais, ela é gostosa demais Eu sou maluco por você, essa mulher é demais O Brega é destaque Ando sozinho, sigo meu caminho, lembrando você Quando anoitece, aumenta a saudade, preciso te ver Sofro por ela, choro por ela, mas é que ela não está aqui O que vou fazer pra tentar te esquecer? Sofro por ela, choro por ela, mas é que ela não está aqui O que vou fazer pra tentar te esquecer? Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco por você Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco por você Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco pra te ver Do nosso amor, o que restou, foi a solidão O que fazer, pra tirar você, do meu coração Ando sozinho, sigo o meu caminho, lembrando você Quando anoitece, aumenta a saudade, preciso te ver Sofro por ela, choro por ela, mas é que ela não está aqui O que vou fazer, pra tentar te esquecer? Sofro por ela, choro por ela, mas é que ela não está aqui O que vou fazer, pra tentar te esquecer? Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco com você Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco, eu tô maluco, eu tô maluco com você Eu tô maluco, eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco, eu tô maluco com você Eu tô maluco, eu tô maluco com você Ela diz que eu sou brega Só porque sou apaixonado E me deixa de lado E sorrir do meu grande amor A noite no meu quarto Ao dormir, eu sonho com ela A minha cinderela É você, minha febre de amor Ela me chama de careta Mesmo assim, sou amarrado no seu coração Eu sou um louco, apaixonado Me declaro e faço tudo E ela diz que não Não consigo esquecer Eu rito tanto o seu nome Mas você não quer me ouvir Azul, então já me consome Preciso de você aqui Comigo Transivaldo Lino Ela diz que eu sou brega Só porque sou apaixonado E me deixa de lado E sorrir do meu grande amor A noite no meu quarto Ao dormir, eu sonho com ela A minha cinderela É você, minha febre de amor Ela me chama de careta Mesmo assim, sou amarrado no seu coração Eu sou um louco, apaixonado Mas você não quer me ouvir A solidão já me consome Preciso de você aqui Comigo Eu rito tanto o seu nome Mas você não quer me ouvir A solidão já me consome Preciso de você aqui Comigo Eu rito tanto o seu nome Mas você não quer me ouvir A solidão já me consome A solidão já me consome Quantas vezes eu tentei falar, mas você não quis acreditar em mim Foi tão ruim dizer adeus e ficar na solidão Mas agora que tudo passou, até encontrei um novo amor Que me deu carinho e se entregou pra mim, e é seu meu coração Nosso amor é lindo como mágica, mágica do amor Eu não penso mais em solidão Porque já tenho a dona do meu coração Não penso nunca mais em solidão Porque já tenho a dona do meu coração Não penso nunca mais em solidão Repete Jay que é brega Quantas vezes eu tentei falar, mas você não quis acreditar em mim Foi tão ruim dizer adeus e ficar na solidão Mas agora que tudo passou, até encontrei um novo amor Que me deu carinho e se entregou pra mim, e é seu meu coração Nosso amor é lindo como mágica, mágica do amor Não penso mais em solidão Porque já tenho a dona do meu coração Porque já tenho a dona do meu coração Não penso nunca mais em solidão 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 Tudo era tão lindo Se acabou O que faço agora? Teu sorriso lindo Foi o que ficou Na minha memória O sonho acabou Onde está aquele amor? Eu choro por ela Meu coração Vive na solidão Me chama por ela O sonho acabou Onde está aquele amor? Eu choro por ela Meu coração Vive na solidão Me chama por ela Onde está você, amor? Porque você me deixou Onde está você, amor? Por que você me deixou? Onde está você, amor? Onde está você, amor? Tudo era tão lindo, se acabou, o que faço agora? Teu sorriso lindo, foi o que ficou, na minha memória. O sonho acabou, onde está aquele amor, eu choro por ela. Meu coração, vive na solidão, me chama por ela. O sonho acabou, onde está aquele amor, eu choro por ela. Meu coração, vive na solidão, me chama por ela. Onde está você amor? Por que você me deixou? Onde está você amor? Por que você me deixou? O ritmo está em destaque. Você me chama de boiola, que nem sequer me dá bola, que fere o meu coração. Você diz que eu uso brinquedo, que eu pareço um gaysinho, e que o seu tipo é machão. Estou apaixonado, alucinado, por esta mulher. Já tentei mudar, já fiz de tudo, ela não me quer. Estou apaixonado, alucinado, por esta mulher. Já tentei mudar, já fiz de tudo, ela não me quer. Você me chama de boiola, que nem sequer me dá bola, que fere o meu coração. Você diz que eu uso brinquedo, que eu pareço um gaysinho, e que o seu tipo é machão. Você me chama de boiola, que nem sequer me dá bola, que fere o meu coração. Você diz que eu uso brinquedo, que eu pareço um gaysinho, e que o seu tipo é machão. Estou apaixonado, alucinado, por esta mulher. Já tentei mudar, já fiz de tudo, ela não me quer. Estou apaixonado, alucinado, por esta mulher. Já tentei mudar, já fiz de tudo, ela não me quer. Preciso lhe dizer, que o que sinto, não é ilusão. Fique sabendo, amor, que eu te amo. De paixão, de paixão, de paixão. Te amo e não é ilusão. Ilusão, ilusão. Brinco, usou, dançou. Você brincou com o meu coração, me disse adeus, fiquei na solidão. O tempo passou, você se arrependeu, voltou pra mim, mas quem não quer sou eu. Você fez tantas promessas de amor, mas no fundo só me deu de ilusão. Eu já tenho outra pessoa em seu lugar, que é dona do meu coração. Não quero mais o seu amor. Não quero mais o seu amor. Oh, 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 oh. Você brincou com o meu coração, me disse adeus, fiquei na solidão. O tempo passou, você se arrependeu, voltou pra mim, mas quem não quer sou eu. Você fez tantas promessas de amor, mas no fundo só me deu de ilusão. Eu já tenho outra pessoa em seu lugar, que é dona do meu coração. Não quero mais o seu amor. Não sei o que faço pra esquecer Mas que saudade que eu sinto de você Por onde andas Minha vida é triste, sem amor já não suporto Mas viver sem seu calor, por que não volta? Volta pra mim, amor Esquece o passado Eu preciso lhe dizer I love you, I love you Volta pra mim, amor Esquece o passado Eu preciso lhe dizer I love you, I love you Volta pra mim Não sei o que faço pra esquecer Mas que saudade que eu sinto de você Por onde andas Minha vida é triste, sem amor já não suporto Não importa, mas viver sem seu calor, por que não volta? Volta pra mim, amor Amor Esquece o passado Eu preciso lhe dizer I love you, I love you Volta pra mim, amor Esquece o passado Esquece o passado Eu preciso lhe dizer I love you, I love you Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Um sonho tão lindo que acabou E a saudade que ficou machuca o meu peito Vem dizer pra mim por que razão Você agiu assim destruindo o coração Por que não volta logo pra acabar com a solidão A minha vida sem você é triste e já não tem valor Vivo sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Mas o que fazer se você não voltar? O que vou fazer pra deixar de te amar? Mas o que fazer se você não voltar? O que vou fazer pra deixar de te amar? Um sonho tão lindo que acabou E a saudade que ficou machuca o meu peito Vem dizer pra mim por que razão Você agiu assim destruindo o coração Por que não volta logo pra acabar com a solidão A minha vida sem você é triste e já não tem valor Vivo sozinho, sem o seu carinho, sem o seu amor Mas o que fazer se você não voltar? O que vou fazer pra deixar de te amar? Mas o que fazer se você não voltar? O que vou fazer pra deixar de te amar? O que vou fazer pra deixar de te amar? O que vou fazer pra deixar de te amar? Você não entende e nem tenta me escutar Não me compreende e nem deixa eu falar Que te amo, que te quero Que te adoro, te venero Sei que sem você não sei viver Meu amor A vida sem você não tem valor O que é que eu vou fazer Longe de você, longe de você Que te amo, que te quero e não sei viver Te venero, te venero Sei que sem você não sei viver Meu amor A vida sem você não tem valor A vida sem você não tem valor Eu viro, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu viço Eu viro bicho Eu vi, eu fico louco E por acaso alguém te olhar Eu quero logo sair pra porrada, é melhor parar Meu amor, perdoa meu jeito de amar Meu amor, e nunca me faça chorar Meu amor, perdoa meu jeito de amar Meu amor, e nunca me faça chorar Eu viro bicho, eu fico louco Se você não ligar pra mim Eu sei que sou exagerado Mas nem eu sei porque sou assim Eu viro bicho quando você não está E nem ligar pro meu celular Eu tento esconder o meu ciúme, mas não sei mudar Até na festa quando a gente vai dançar E por acaso alguém te olhar Eu quero logo sair pra porrada, é melhor parar Meu amor, perdoa meu jeito de amar Meu amor, e nunca me faça chorar Meu amor, perdoa meu jeito de amar Meu amor, e nunca me faça chorar Eu fico louco, eu viro bicho Cada dia que se passa Eu não consigo esquecer Eu vou vivendo sem graça Me lembrando de você Eu te amo, eu te quero Eu te quero A minha vida é triste sem amor Eu juro, eu juro Que choro, que choro Se você não me der seu calor Volta, volta Volta Porque pra viver assim, meu bem Pois eu prefiro até morrer Volta Volta Porque pra viver assim, meu bem Pois eu prefiro até morrer Cada dia que se passa Eu não consigo esquecer Eu vou vivendo sem graça Me lembrando de você Eu te amo, eu te amo Eu te quero, eu te quero A minha vida é triste sem amor Eu juro, eu juro Que choro, que choro Se você não me der seu calor Se você não me der seu calor Volta 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 Porque pra viver assim, meu bem Pois eu prefiro até morrer Volta 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 Porque pra viver assim, meu bem Pois eu prefiro até morrer Volta 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 Porque pra viver assim, meu bem Pois eu prefiro até morrer Volta Volta Eu vou voltar, porque pra viver assim, meu bem, hoje eu prefiro até morrer. Foi um sonho Sinto falta de você, não consigo controlar, a vontade de te ver. Mas eu lembro, não estás aqui, e começo a dizer. Onde ando, meu amor, isto eu não sei, o que fazer da minha vida, isto eu não sei, não. Por isso sofre tanto, o meu coração, coração. Fica mais um pouco, não me faz chorar, sem os seus carinhos, não dá pra ficar, ter o seu amor. Foi o que eu sempre quis, se partir agora, me faz infeliz. Faz um pouco mais, um pouco mais de carinho, faz um pouco mais e não me deixe sozinho. Silvia Letícia Silvia Letícia Aonde estás, que não consigo te encontrar? Ainda te amo, não sei mais o que faço pra te encontrar. Todo amor que eu tinha na vida, eu te entreguei, agora você some de uma vez. Tenho esperanças que um dia, eu vou te encontrar, seja aqui ou em qualquer lugar. Seja aqui ou em qualquer lugar. Tem gente que diz que eu não presto e que me detesta porque eu sou bregueiro. Eu sou apaixonado, por isso eu não ligo pra qualquer besteira. Se isso é ser ruim, eu vou ser sempre assim a minha vida inteira. Amigo DJ Amigo DJ Toque esse brega rasgado E não me diga não, pois o meu coração é um apaixonado. E é por isso que eu Não me canso de dizer Eu nasci no brega, vou morrer no brega porque eu sou bregueiro Enquanto eu tiver vida, vou cantando brega no país inteiro Eu nasci no brega, vou morrer no brega porque eu sou bregueiro Enquanto eu tiver vida, vou cantando brega no país inteiro Tem gente que diz que eu não presto e que me detesta porque eu sou bregueiro Eu sou apaixonado Eu sou apaixonado, por isso eu não ligo pra qualquer besteira Se isso é ser ruim, eu vou ser sempre assim a minha vida inteira. Amigo DJ Toque esse brega rasgado E não me diga não, pois o meu coração é um apaixonado. E é por isso que eu Não me canso de dizer Eu nasci no brega, vou morrer no brega porque eu sou bregueiro Enquanto eu tiver vida, vou cantando brega no país inteiro Eu nasci no brega, vou morrer no brega porque eu sou bregueiro Enquanto eu tiver vida, vou cantando brega no país inteiro Mas eu nasci no brega, vou morrer no brega Eu sou bregueiro Enquanto eu tiver vida, vou cantando brega Eu nasci no brega Ela descansou brega E me deixa de lado A noite é no meu quarto A minha vinda é ela Ela te chama de carenta Mesmo a pessoa amarrada no seu coração Eu sou louca pra chamar Vida é claro, faço o que ela diz que não Não consigo esquecer Eu grito tanto o seu nome Mas você não quer me ouvir A solidão já me consome Preciso de você aqui comigo Ela diz que eu sou brega E me deixa de lado A noite é no meu quarto A minha filha é ela Ela te chama de carenta Mesmo a pessoa amarrada no seu coração Eu sou louca pra chamar Vida é claro, faço o que ela diz que não Não consigo esquecer Eu grito tanto o seu nome Mas você não quer me ouvir A solidão já me consome Preciso de você aqui comigo Eu grito tanto o seu nome Mas você não quer me ouvir A solidão já me consome Preciso de você aqui Porque eu grito tanto o seu nome E a solidão já me consome Porque eu não isquecer Eu, é claro, faço o que ela diz que não Update Yeah, oração já me consome Obrigado.